E tem barco brasileiro nas semifinais da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, que acontecem neste sábado na Eslovênia. Ana Sátila, Pedro Henrique Gonçalves e Matia Desno conquistaram a vaga em provas de caiaque e canoa na manhã de hoje. Ana se classificou em terceiro lugar no caiaque com 91 segundos e 10 décimos e em sexto com 104 segundos e 42 na descida da canoa. No masculino, os canoistas brasileiros se tornaram semifinalistas apenas no caiaque. Pedro em 10º com 80 segundos e 99 décimos e Desno em 20º com 85 segundos e 75 décimos. A etapa de Ljubljana da Copa do Mundo de Canoagem Slalom termina neste final de semana. E hoje tem gaúcho na Liga Nacional de Futsal. A Sueva visita São José dos Campos, em São Paulo, no embalo dos 5x2 sobre o Joaçaba nesta semana e está de olho em mais três pontos sobre o São José. A equipe de Venancio Aires ocupa a nona colocação com 13 pontos em 10 jogos. E com 10 pontos a mais na terceira colocação, a CBF tem nova oportunidade de retomar a ponta neste sábado. À 1h15 da tarde recebe em Carlos Barbosa nada mais nada menos que o líder Magnus. Também amanhã às 2h da tarde o Atlântico fecha a participação gaúcha na rodada diante do Joaçaba em Erechim. O Galo Verde e o Rugro está em décimo lugar com 11 jogos. Porto Alegre recebe neste final de semana a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby 7 Feminino de 2019. Os jogos vão ser disputados no domingo na Sociedade Ípica Porto Alegrense, que é sede do Charrua Rugby Clube. Além das equipes fixas, a etapa contará com a participação do Centalos Rugby Clube de Estrela. Os jogos terão início às 10h e vão até às 3h da tarde. A equipe do Charrua está com 100% de aproveitamento no campeonato, conquistando a primeira e a segunda etapa de forma invicta. Logo atrás vem o San Diego na segunda colocação, melhorando seu desempenho no estadual em relação à sua participação no ano passado. Legenda Adriana Zanotto